DRAGÃO BALL Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Tentando conquistar o azul do céu Trazendo na mente um sonho de caçador E uma grande armadilha preparar Numa nuvem dourada navegar Viver o fantástico, uma aventura Indo de encontro ao dragão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Confiante nos desejos de vitória Certo de que nada foi em vão Vamos desvendar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos decifrar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora aqui Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Dragon Ball Vamos conquistar as esferas do dragão Levar pra lutar, é a lutar, é o vencedor Correr e pegar as esferas do dragão São tantas maravilhas pra descobrir A fantástica aventura começou Neste mundo de emoção Que você chegou E quem procura com força e energia Realizar sonhos e fantasias Em algum lugar da terra logo vai brilhar Vamos amigos, é hora de lutar Em feras terríveis vamos derrotar Com a nuvem voadora vou me aproximar Desafios pra superar A liberdade dá pra alcançar E vencer a guerra contra o mal Que vai nos perseguir até o final Vamos conquistar as esferas do dragão Um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem tesouro pra descobrir A fantástica aventura vai começar Neste mundo chanceu igual Nunca mais será Dragon Ball Vamos desenhar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desenhar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora aí A fantástica aventura vai buscar Uma viagem para brilhar No gasto do sol O amor bate dentro do meu peito hoje Há diversos sonhos dentro de cada um Em algum lugar da terra ele brilha para mim Vamos amigos, vamos lá lutar Contra os temíveis, monstros ferriar Numa nuvem voadora vamos contra atacar Enfrentar e agora alcançar Enfrentar e o céu conquistar Uma grande viagem vai começar Essa é a nossa vez E até o final Vamos desenhar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que já vi Vamos desenhar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora aí A fantástica aventura vai buscar Uma viagem para brilhar No gasto do sol Vamos conquistar as esferas do dragão Levar para a luta a garra de um vencedor Correr e pegar as esferas do dragão São tantas maravilhas para descobrir A fantástica aventura começou Neste mundo de emoção Que você chegou E quem procurar com força e energia Realizar sonhos e fantasias Em algum lugar da terra logo vai brilhar Vamos amigos, é hora de lutar Feras terríveis, vamos derrotar Com a nuvem voadora vou me aproximar Desafios pra superar A liberdade dá pra alcançar E vencer a guerra contra o mal Que vai nos perseguir até o final Vamos conquistar as esferas do dragão O ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem tesouro pra descobrir A fantástica aventura vai começar Neste mundo chance igual Nunca mais terá É para saber você É para saber você Que vai nos atra East